Os estádios de futebol do Recife poderão ser obrigados a divulgarem mensagens e propagandas a respeito da violência contra a mulher durante a realização de eventos esportivos. É o que pretende a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, que aprovou o projeto de lei em uma reunião do colegiado. De acordo com o projeto, os estádios deverão veicular, na abertura do evento esportivo, a seguinte mensagem de advertência falada. A Secretaria da Mulher do Recife adverte que a violência, o abuso e a exploração sexual contra a mulher são crimes. O projeto determina ainda que nas dependências do estádio também deverá ter a colocação de forma ostensiva das peças publicitárias desenvolvidas e disponibilizadas pela Secretaria da Mulher do Recife. Esse projeto é importantíssimo, visa desconstruir uma cultura machista e nos estádios de futebol, onde nós temos a maior concentração de homens, o público é masculino, na sua maioria. É uma forma de combater a violência. Os números são alarmantes e nós temos que ter cada vez mais políticas públicas que possam levar esse público, especialmente o público masculino, a essa não violência contra a mulher. A presidente Aline Mariano e as vereadoras Aimê Carvalho e Ana Lúcia aprovaram ainda o projeto do Executivo que institui o Fundo Municipal de Política para a Mulher. E definiram também que neste mês de março, as integrantes da comissão farão visitas ao Instituto Maria da Penha, ao Hospital da Mulher e à OAB.